E saudações a todos, lamento não estar aí pessoalmente, mas estão em muito boas mãos com a doutora Johnson e o doutor Joel, aqui neste programa do CEA, que sempre apresenta um bom procurante. O meu nome é Gary e eu fico à espera das vossas perguntas e nesta sessão eu vou pedir-lhes que façam um exercício, a ideia do exercício é apresentá-los aos desafios da orçamentação para melhor compreensão dos princípios económicos que são úteis e tenho a certeza que a doutora Olin vai falar mais sobre esses tópicos para que interpretem-nos algumas das cifras que eu vou dar como perspectiva. Se eu apresentar muitos números, muitas cifras vai ser um pouco demais e não tão informativo, mas se colocarem essas cifras em perspectiva e vão ver como, no contexto do país, poderão interpretá-los. Vai ser mais útil. Primeiro slide, por favor. Eu vou apresentar-lhes uma ferramenta, um gráfico. É um triângulo, é muito simples. No início vão ver, vai parecer extremamente simples, vai ser uma ferramenta útil e podem utilizar em processos orçamentais e planeamento. E o objetivo do triângulo é que, seja qual for o orçamento, tem três dimensões que se concentra dentro deste triângulo sempre. Então, o gráfico é apenas este triângulo. Vou explicar exatamente o que é que ele representa, como pode ser utilizado. Neste slide, venho. Imaginem um dia típico. Podemos dividir o nosso dia entre as diferentes áreas. O sono, o trabalho e a recriação. Pensem-nos nos 24 horas do dia. Contextualmente, podem sair deste triângulo em qualquer lugar. Há sempre a combinação desses três aspectos, o sono, o lazer e o trabalho. Se dormirem 24 horas por dia, não vão ter um dia muito produtivo e vão estar no ponto A do triângulo. 100% do dia seria dedicado a dormir. Se gastarem 24 horas por dia no trabalho, às vezes temos essa sensação, não é? Têm, então, 100% de trabalho nesse dia. Se tiverem a sorte de passar 100% em lazer, sem dormir e sem trabalhar, estão situados no ponto C. A maioria de nós utiliza qualquer coisa média, intermédia. E eu acrescentei outros pontos também com essas combinações. Se utilizarem oito horas para cada porção, vão estar no ponto D. E no E, 20% de... 10% de lazer e o resto para dormir. Bem, tem aí no quadro. 7 horas de sono, 4 horas de trabalho, 13 horas de lazer. O F. Seria o ponto F, certo? Seria o ponto F. Isso pode dar-lhes uma ideia. Cada ponto no vosso orçamento tem que ser gasto dentro deste triângulo. Parece ser muito simples, mas é uma ferramenta muito útil. Eu vou mostrar o orçamento de despesas do governo. Podem utilizar esta ferramenta para outras coisas em casa, com a esposa ou o marido, para resolver o que vai ser utilizado o dinheiro, para a alimentação, para as contas normais. Tudo no orçamento pode ser dividido em três partes. E podem sempre organizar este triângulo. Como profissionais militares, quando trabalhamos com logística dentro do orçamento militar, podem pensar qual é a parte que pagam por mão de obra, quais são as despesas de capital, de novo equipamento que possam adquirir, e depois a manutenção, a logística, se dividirem o orçamento, a verba orçamental, nestas três posições vão saber exatamente quanto vão gastar para cada coisa. E os mapas também vão mostrar as tendências ao longo do tempo. Eu espero que tenha convencido os senhores e as senhoras que esta é uma ferramenta útil. Agora, os princípios que podem ser aplicados vão ver que há algumas das coisas que a doutora Pauline vai falar. Então, este é um modelo de sono, trabalho e lazer. Passando para o próximo slide. A primeira ideia aqui é que há apenas duas formas de alterar um orçamento. Se decidirem que querem trabalhar menos e dormir mais e ter mais lazer, então, para ter mais lazer, tem que reduzir ou o sono ou o trabalho. Não é verdade? Há sempre uma troca, não é? Essa ideia de troca é muito importante para os economistas. Essa compensação. A doutora Pauline vai falar sobre os custos de oportunidade, que são mais lazer. Tem que reduzir as outras duas coisas, trabalho ou sono. Todas, então, as oportunidades de lazer vão ser trocadas. Essa é uma lição muito importante sobre orçamentação, porque faz-nos lembrar que esta é a forma principal em que as verbas orçamentais podem passar de um setor para outro. quando se fala em gastar mais nas instituições militares ou noutros setores. Isso é em comparação com outras despesas. Por isso é que chamamos de custos de oportunidade. E faz-se, então, a distribuição orçamental ou alocação orçamental. Próximo slide. A segunda forma de alterar as atribuições das verbas é que, por exemplo, se gastamos muito no trabalho e no sono, mas não tanto no lazer, podemos também mudar o tamanho da verba orçamental. E, então, temos aqui mais lazer, mas raramente os orçamentos aumentam. Quando me fazem perguntas sobre as atuais tendências em termos de despesas em África, pensem na região. Há, às vezes, por exemplo, novos recursos naturais e outras coisas que afetam a economia. Falamos de 2, 3, 4% de crescimento e o orçamento governamental não evolui da mesma forma que o resto da economia, a menos que haja mobilização e mais receitas a vir para o governo, não se pode esperar que o orçamento mude. Está-se a falar de, talvez, mudar e gastar mais. Tem que mudar a composição do orçamento. Isso acontece raramente porque normalmente troca-se umas despesas por outras, uma rubrica por outra. A realidade, quando falamos de trabalho, de lazer e de sono, os dias só têm 24 horas e não se consegue acrescentar mais de nenhuma hora ao dia. 25 horas por dia não é uma opção. Temos que pensar em orçamentos da mesma forma. Não se pode esperar que mais dinheiro se materialize de repente. e posso explicar mais aqui para esta discussão. O próximo slide, por favor. Agora vamos falar das despesas governamentais. Vêm que o que eu fiz foi mudar os três vértices. Eu substituí o trabalho com despesas de segurança. Substituí a saúde e a educação aqui, onde estava o sono. Agora criamos um tráfico ternário de três vértices e isso vai ajudá-los no processo orçamental. Como se lembram, seja qual for o valor do orçamento, tem que se encaixar dentro deste triângulo, entre as despesas de segurança e outras despesas e a educação e saúde. Suas percentagens precisam se encontrar aí. É isso que os exercícios vão ser. Vou lhes perguntar o que pensam que é e o que pensam que deveria ser para os seus respectivos países. Mas antes de chegarmos aí, eu quero representar mais um conceito que é a ideia de eficiência alocada, eficiência atribuída, que é algo que nós todos gostaríamos de pensar, porque somos economistas, eu e o doutor Joel. Mas o que estamos a dizer aqui é, digamos, temos um objetivo em vista. Queremos assegurar o bem-estar, a saúde e a segurança dos cidadãos. A segurança alocada quer dizer que a maneira pela qual gastamos orçamento existem maneiras mais eficientes de chegar ao objetivo que quero definir, dependendo desse caso, dessas três formas. Uma forma de garantir a saúde e segurança seria gastar na área de segurança, que ajuda a ter cidadãos seguros. Outro é através de saúde, de gastos na área de saúde. ou educação. Outra maneira ainda, outra maneira de garantir a saúde e a segurança dos cidadãos seria através de gastos e investimentos na área de diplomacia. Então, isso pergunta o que quer se alocar o seu objetivo e como melhor gastar para alcançar esse objetivo. Mais um exemplo que é relevante ao debate. digamos, se precisar lutar contra insurgentes, lutar uma insurgência, uma guerra de insurgência contra militantes e, digamos, são islamistas, militantes islamistas que requer 3% a 5% do orçamento do país para poder organizar essa luta. essa é uma maneira de alcançar o seu objetivo. Mas, se vejamos a pesquisa, a investigação sobre o início dessas insurgências, muitos estão baseados no fato de que eles acreditam que o governo central é corrupto ou não é eficiente quanto ao uso, utilização dos seus recursos. se puder gastar menos de 1% dos seus gastos governamentais para reduzir a corrupção, aumentar a confiança dos cidadãos, engajamento no governo. Essa é uma maneira muito mais eficiente de utilizar os recursos do governo, muito mais eficiente do que gastar 5% do orçamento do país para lutar contra os insurgentes. Uma luta que talvez não seja necessária. Esse é um exemplo. Podemos falar mais sobre isso durante as perguntas e as respostas. Próximo slide. Aqui, temos três exemplos. o mesmo modelo de antes com a sono, a lazer e trabalho. Agora, se fosse 100% segurança, educação ou 100% gastos de governo, nenhum país tem nenhum desses. Nenhum dessas coordenadas está sempre em algum lugar no meio. Eu mostrei como seria se fosse igual, uma divisão igual, o ponto E, que é muita segurança e pouquíssimo saúde, educação, e o que 10% de segurança seria, que é o ponto F. Essas são aproximações, não estamos sendo exatos. E agora, o exercício que eu peço que vocês façam e depois eu vou demonstrar os resultados. O exercício é que, com esse papel que distribuímos, essa folha, essa folha põe duas marcas, uma é ponto um, o que pensam que esse gráfico seria para o seu país? E a segunda pergunta, o que deveria ser, o que pensam que deveria ser esse gráfico no caso do seu país? ponto um, você diria, eu acredito que deveríamos ter mais investimento X, A. Então, é sua oportunidade de utilizar esse gráfico. Talvez, Joel, possa me dizer quando as pessoas marcaram a sua folha para que possamos ver os resultados. Gary, tudo bem? já fizeram. Muito obrigado. Todos já fizeram duas marcas para mostrar onde o país se encontra e o que deveria ser. Agora, como estão os países? Eu mostrei isso para os países que têm os dados, para os valores mais recentes que eu utilizei do Banco Mundial, os indicadores de saúde e educação e de outra entidade com a qual trabalho, o CIPRI, os seus dados de gastos militares como a percentagem dos gastos militares. Próximo slide. Eu não incluí todos os países porque eu queria segurar bem aqui. Eu dividi os países conforme região. Aqui, África Central, Oriental, mais ou menos. A maioria tem menos de 10% de gastos militares. menos de 10% na rede de segurança, os únicos acima de 10% são Uganda e Burundi. Estão mais próximos ao canto aqui de segurança, mas gastam muito em outras áreas, especialmente Etiópia e Burundi, em saúde e educação. Vamos ver isso rapidamente, mas seja qual for o seu país, o seu país vai constar de um desses slides. Aqui, mais área do Golfo da Guiné, temos muito gasto militar aqui no Togo, 13% do orçamento são dos mais elevados em termos de gastos militares e defesa e mais, um pouco menos no Gabão e no Benin e Camarões, bastante a Nigéria. Próximo. Aqui é o Sahel e comparando esse com os dois anteriores, o quão mais existe de gastos de segurança nesses países, esses são os valores mais recentes, antes de alguns casos, antes ou em outros após golpe, muito Shad, Malin, Jer, por Kinafaso, República Central Africana e Sul do Sudão não tem tantos gastos na área de saúde e educação. Isso nos leva a perguntar ao falarmos sobre o crescimento que talvez teríamos no Nigéria ou Kinafaso, embora seja crescimento econômico, se muito disso está sem gasto na área militar, temos que perguntar o quão disso é produtivo se muitos dos gastos governamentais, os novos recursos que surgem do crescimento econômico estão a ser gastos simplesmente para a segurança do país, nós economistas chamamos isso de alocação ou atribuição não produtiva, não são investimentos no futuro para a educação, para a saúde, etc. Já estamos a ver essa comparação entre essa região e as demais duas. Agora estamos a passar o tempo, estou a ver isso rapidamente, mas a África Estral aqui, vamos haver pouco gasto na área de segurança, especialmente na África do Sul, Lassota. Agora aqui temos Malawi, Malagascar, Zimbábue, com todos relativamente baixos. Um está a pagar uma dívida aqui, isso é uma restrição contra os gastos do governo, embora dissessemos vamos emprestar dinheiro para gastar mais nos gastos militares, assim que fazemos isso, estamos a gastar mais para pagar a dívida através de outros gastos governamentais. Então, isso é a mesma coisa, alguns países aqui estão muito endividados, Zimbábue, por exemplo, muito endividado, Mauritânia, aqui altos níveis de gastos militares, isso é uma função do governo, Algérias, Marrocos, Mauritânia, mais do que 10%, Argélia, 19%, um dos mais elevados índices do continente. Próximo slide, aqui são os queridos da costa, Liberia, Gana, Cotivoa, Serra Leó, muito pouco gasto na área militar, Serra Leó, bem, muito alto na área de saúde e educação, mas nesse mesmo eixo, mais ou menos 3%, 4% de gastos na área militar. Próximo slide, Guiné, Bissau, a área da Guiné, bastante baixa, República do Congo, mais ou menos 10%, 9%, Angola e na República Democrática do Congo. Aqui são as ilhas que temos aqui bastante próximas à Liberia e Serra Leó. Aqui temos o final. O mundo está assim, em outros países não africanos, aqui para comparar, Úrsia, bastante elevado, 19% de gastos, 16%, perdão, dos Estados Unidos, 9% do gasto orçamento para área militar, o modelo é 0%, no caso da Costa Rica, não gastam, eles não têm nem sequer um exército, eles têm uma guarda costeira, sim, e polícia, que não é incluído nos gastos militares, pode dizer que isso é parte da segurança, mas em Ucrânia, que está a gastar 58% do seu orçamento nos gastos militares, isso demonstra um grande custo para manter e lutar essa guerra contra a Rússia. Não tiveram nenhuma revelação muito interessante contra os seus países, nada assim inesperado, eu agora aguardo o nosso debate. Muito obrigado. Obrigado.